Um motorista acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal depois de ser flagrado com um carro lotado de mercadorias que podem ter sido retiradas de um veículo acidentado. Ei, a confusão, ó. A confusão aí, ó. O caso foi registrado em Taflottoni. Aí, Fantoni Pesso tá chegando aqui? Já é boa tarde. Fantoni, Fantoni, me dá a informação. Boa tarde, boa semana pra gente. Boa tarde, Dino Comedos. Boa semana a todos. Dino Comedos, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para um acidente, um tombamento de um caminhão carregado com polietileno. Polietileno, aquele material plástico que é utilizado para a fabricação de embalagens, muito utilizadas no setor alimentício, muito utilizado para embalar produtos no comércio. E aí, Dino Comedos, quando as equipes chegaram ao local, um grupo de pessoas começou a fugir, sair rapidamente do local e eles perceberam que uma pessoa correu para dentro do carro e, em seguida, tentou fugir. Os policiais foram atrás e conseguiram parar o veículo. E aí, o bagageiro, tá vendo aí, Dino Comedos? Aproximadamente 10 sacos de 25 quilos, ou seja, 250 quilos de polietileno que estavam sendo transportados nesse veículo. E aí, os policiais perguntaram, vem cá, mas esse material saiu de onde? E aí, você sabe como é que a situação fica, né? O pessoal tenta consertar, tapar o sol com a peneira, conforme a gente costuma dizer, né? No jargão popular, no linguajar popular, mas não tem jeito. Era saque de carga. E aí, na prisão do motorista, a polícia descobriu que ainda havia um segundo envolvido e aí ele também foi localizado, preso, todo mundo foi levado para a delegacia por furto ou saque de carga. Segundo a PRF, Dino Comedos, esse crime tem uma pena prevista de 2 a 8 anos. E aí, eu te pergunto, Dino Comedos, o que o cidadão ia fazer com polietileno? E aí, quando é carga de comida, você até imagina alguma coisa que queria ser feito. Quando é produto que pode ser sapato, tênis, alguma coisa, dá para se imaginar. Mas polietileno, Dino Comedos, dois cidadãos vão ter que dar explicação à polícia a respeito dessa situação. De 2 a 8 anos por saque de carga, Dino Comedos. Inclusive, nós já fizemos matéria aqui a respeito disso. Eu acho que nós vamos ter que fazer de novo. É, e eu fiquei aqui, rapaz, morrendo de medo de você falar, me perguntar alguma coisa sobre isso. Que é eu que queria te perguntar o que ele ia fazer com esse trem, mas você já me perguntou? Como é que eu devolvo a pergunta? E você matou a charada, que eu falei aqui com os meninos no estúdio, Antônio, você está rindo, né? Eu falei aqui com os meninos o seguinte, quando é carga de carne, a gente até... É errado, mas a gente entende, o camarada vai fazer um churrasco, né? Falei, vai fazer... o que vai fazer com isso? Vai fazer vasilha de plástico para vender para vocês dois aqui, vocês que trazem comida para almoçar aqui. Pelo amor de Deus, é dois a oito anos. A gente está rindo para não chorar, viu, Antônio? Hoje estou com a gargantinha ruimzinha, inflamada aqui, mas você traz umas histórias dessas, eu acabo rindo. Você me desculpa, eu não estou rindo do senhor e nem da informação que o senhor trouxe, não, que é coisa séria. É porque eu não aguentei, né? Não coube dentro de mim toda essa criatividade. 250 quilos. Como é o nome do trem, Antônio? Polietileno é um material plástico que é utilizado como matéria-prima para a produção de plásticos ou de materiais para... de peças, de embalagens, né? Embalagens para alimentos, para outros produtos. Mas é um material plástico, Antônio Comércio. É um material que ainda ia ser processado ainda, que precisa passar por um processo de produção, processamento ainda. Então, não é uma coisa de uso imediato, mas é aquela questão. A pessoa simplesmente vai lá, segundo a PRF, as pessoas não têm noção do que levam para casa. simplesmente têm aquela ação de levar e não se preocupam com a reação do que isso possa trazer. Dois a oito anos de prisão, né, Comércio? Eu estou me lembrando aqui que uma vez que eu estava passando na estrada, tomou uma carreta com carga de sal. Sal para o supermercado, né? E as pessoas pegando pacotes e mais pacotes de farro de sal. Fantônio, um pacotinho daquele de sal de um quilo, ele dura lá em casa quase seis meses, Fantônio, misericórdia. Para que a pessoa vai levar esse tanto de sal para casa para concorrer a dois a oito anos de... Ah, ninguém aguenta isso, não. Obrigado, Fantônio. Beijo no seu coração e para Vitor Cui. Boa semana para a gente aí, tamo junto. Ah, ninguém aguenta isso, não.